Um protesto pelo maior controle de armas nos Estados Unidos terminou com dois deputados expulsos da Câmara do Tennessee. O Estado registrou um ataque a tiros com seis mortos no fim do mês passado. Republicanos, que são maioria na casa, votaram para expulsar dois políticos democratas negros. O argumento é de que eles quebraram o decoro parlamentar ao liderar um protesto com megafones no plenário da Câmara Estadual, pedindo mais restrições ao acesso às armas no país. O ato aconteceu quatro dias após um ataque a tiros, deixar seis mortos, incluindo três crianças, em uma escola de Nashville, no capital do Tennessee. Expulsões de políticos não são comuns no sistema legislativo americano. Desde a Guerra Civil Americana, no século XIX, a medida disciplinar só foi adotada duas vezes no Tennessee.